Coloca um bob, enche as taças, bem louco que é a cena Da grana escorreria, eu quero em centena Minha foto, os pé de bota, mede com a trena Cada caso é um caso, cola e vem sem atraso Avião, então primeiro estágio do processo Quer poder, tamo os perros, louca e eu arremesso Super homem do gueto, tipo louco perfeito Tem respeito na quebrada, desfila com as quadradas Friguete vai render, com grana no bolso pode crer As donas de monte, do prazer eu tenho uma fonte Dá uma bola louco, e viaja no horizonte Dinheiro é fragante, então esconde, então esconde Não me juntava quando pensei, em ser Fiquei de cara quando me vi, crescer Do mesmo jeito, do mesmo peito, que eu chorei Um pouco de espaço e meu canção Será que é de ilusão? 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 Ter casa, carro, caro, carro Construir uma família O sinônimo de alegria Naquilo consistia Tipo morar num sítio, tá ligado? Árvore, natureza Mas o tráfico, o mundo mágico Foi mais forte, com certeza o crime atiça Eu construindo meu castelo Belo, belo Em cima de areia, mal feitiça Profissa de responsa Só os peixes com as onças Ouro de tolo Da fatia Eu quero bolo Inteiro O mundo ao me ensinou A ser louco Por dinheiro Respeito E puteiro Rio seco Chileno Vacilou Então vai ficar pequeno Embaixo do sereno Quando largo de capuz É três da madruga Sinal da cruz Onde eu tava Quando eu pensei Que você é Fiquei de cara Quando eu me vi Crescer Do mesmo jeito Do mesmo tempo Que chorei Em todo espaço Meu castelo Conquistei Será que é de ilusão? 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 Sei que você não compreende Não entende meu olhar Meu jeito diferente Maloqueiro Gangsta Mas que que é O que é que dá Minha cota vai somar Poucos vão sorrir Muitos vão se magoar De ômega a CD Mafioso no rolê Respeito e proceder Um dia um pastor Veio me dizer O crime é ilusório Provisório Vai morrer Vai morrer Valeu pelo alerta Mas hoje na quebrada Rola frevo Rola peça Na correria Assim que é E a fé A gente testa Mas não dá 380 por mês De patrão Louco Passar Ser freguês Não dá Não dá Eu digo Profissão Perigo Assinando os artigos Depósito bancário Louco Mercenário Fruto do boy Filho do empresário Qualquer dia Cheiroqui Fica por aqui Os doido Cresce os lois Quando eu racho De vender Na festa dos boys Coçador de nariz Fica tudo feliz Quando me vê Na balada Pede logo Os pau de giz Puxa Prende Vai Deixa aqui Comigo O império Do seu pai Pois se um dia Eu caí Pode freio Assim que é E ser pouco Como o rei Dão muito Como o zé Enchastar Se dá o drink Favela Meu copo Minha casa Meu ringue Onde eu tava Quando eu pensei Em o cf Fiquei de cara Quando eu me vi Pensei Do mesmo jeito Do mesmo peito Que chorei Um pouco espaço Se não gosta É o que Pensei Será que é De ilusão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri